Não quero deixar assim uma simples canção de uma história de amor É isso mesmo que sinto e escrevo de coração Eu não creio em palavras perfeitas, mas apenas naquelas sinceras Eu não quero viver de mentiras, eu só quero gritar Queria gritar ao mundo inteiro Queria dizer que estou bem, mas nem sequer acredito Queria gritar ao mundo inteiro Queria dizer que estou bem, mas nem sequer acredito Hum, hum, hum Hum